Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included nas nossas bases dos velozes e encrencados e, mano, Double Frank aqui tá sofrendo, viu? O bagulho tá louco aqui pro lado deles aqui, mas eles conseguem, eles conseguem, tá saindo comida aqui, já tá saindo a próxima rodada aqui, eu construí só pra, né, precaução, né, por precaução, eu construí aqui uma prensa de gosmas aqui e coloquei uma bomba manual pra se caso, né, se caso, bater aquela loucura, né, então já vou deixar no esquema, vou até mandar eles trazer já as comidas aqui pra dentro aqui, porque agora vai sair muita comida, aí, beleza, perfeito, aqui a parte do banheiro eu já iniciei, né, Então, o encanamento aqui já tá meio que já no esquema, só falta eles fazerem mesmo essa parte aqui de baixo aqui, mas eu primeiro preciso que eles guardem essa comida pra não dar zica, né, o banheiro aqui eu já posso voltar pra sub-9, perfeito, aqui tá sub-9 já, tá esperando só a terra poluída, tá com fome, o problema aí dessas 11 mil calorias é que não adianta nada se eu tenho um cara que toda hora tem reação ao estresse aí de passar fome, né, boca nervosa, então tem que tomar cuidado com isso aí Ok, fora isso eu também tenho que fazer aqui a parte onde eu vou guardar, começar a estocar esse hidrogênio, né, eu quero abrir essa parte superior aqui, ó, só que eu não quero abrir agora, né, mas eu acho que eu vou ter que abrir logo mais Pronto, tá toda a comida guardada, então já não tenho mais tanto problema assim com armazenamento de comida, tá fazendo a refeição ali, ok, aí vai colher a última planta ali E aí depois eles vão plantar as que faltam, deixa eu ver, é, já tá plantando já, ó, a parte de baixo aqui é a segunda rodada já de balde do pântano Bom, aqui eles estão, tem diversas coisas pra fazer, eles tem comida, então eu posso ficar um pouco mais tranquilo aqui em cima aqui Já já eu volto aqui, por quê? Porque eu vou dar um pulo lá em Andrense, deixa eu ver, aqui eu coloquei isso pra escavarem, deixa eu escavar mais um pouco dessa área aqui, né, quero dar uma olhada aqui por baixo aqui Aqui embaixo aqui tem magma dos dois lados, parece que é padrão nessa geração aqui agora, né, então tá tranquilo E aqui no asteroide principal, que eles estão tranquilão, cheio de criatura, tá uma beleza isso aqui, né Como é que tá aqui a pressão do gás? 8 quilos, tem que tomar cuidado, senão já já vai dar problema com as plantas, hum, o que aconteceu aqui? Essa água aqui não era pra ter subido aqui, hein Será que veio pra cá o hidrogênio muito quente? Pode ser O hidrogênio daqui, ah, foi isso mesmo Deu ruim aqui na, isso aqui, faz tempo que deve ter acontecido isso aqui, hein A temperatura lá dentro estabilizou, mas é porque o cano quebrou Eu posso entrar fácil lá, colocando um bloco aqui e depois tirando esses dois blocos, ó Aí eu vou ter, vai tá formado aqui um airlock aqui dos dois lados, né E aí eu entro ali e conserto, os dois são de aço, mas a temperatura passou Por quê? Por que que passou? Tem água aqui dessa bomba, ah, entrou água aqui errada, ó Entrou água normal aqui, e o problema de entrar água normal aqui é exatamente o fato de se passar de 100 graus aqui em cima Então aqui, ela vai pro saco, né Ela não aguenta essa temperatura que eu setei aqui Apesar de eu ter setado pra 60 graus, mesmo assim Quando puxa pouca água Deixa eu ver se os canos quebraram Quebrou um cano, talvez aqui, ó Não, só foi o interrompedor que quebrou mesmo os canos, não quebraram Aí vamos quebrar este bloco e este bloco aqui, ó Dá uma consertada aqui nessa parte aqui E aí eu coloco sub-10 aqui E sub-10 aqui pra consertar esses dois Beleza, enquanto eles vão fazendo isso Deixa eu dar uma olhada aqui em cima Meus dracos plásticos, por enquanto, tá bom assim Eu não preciso mais me preocupar tanto aqui Eu já tô com bastante plástico Afinal de contas, eu fiquei aí quase uns 300 ciclos aí Deixando os dracos comendo ali Então eu não preciso mais me preocupar tanto com isso, né E aqui nós estamos produzindo essa radiação aqui Eu acho que seria um bom momento de começar a enviar alguns materiais lá pros Franks Vou tirar essa plataforma daqui e vou virar esse cara aqui pra diagonal inferior esquerda aqui, ó Que eu vou fazer o bagulho de enviar material E aí eu vou mandar pra eles lá um pouco de plástico E mais algum material que eles precisarem Aí, boa Radiação, não Foguetes Lançador Eu não lembro onde é que encaixa o lançamento dele Peraí Ele vai vir nessa diagonal aqui, ó E não vai pegar Tem que dar um Nossa, pior que esse troço aqui é enorme, né Eu teria que colocar mais um bloco pra esquerda Pra encaixar ali certinho Pra direita, desculpa Então aqui não vai dar certo esse aqui Vou ter que mandar ele pra esquerda E depois ricochetear Nossa senhora Os duplicantes alcançam aqui Deixa eu colocar aqui um ricochete Peraí, eu não pesquisei ainda, não Eu acho que pesquisei Tá aqui Refletor Eita, saiu a atualização Acho que mudou de lugar A posição Por isso que eu não tenho mais Deixa eu ver Onde é que ele foi parar agora isso aqui Aqui, ó Virou pesquisa normal Virou pesquisa normal Por isso que eu não tenho Tenho que pesquisar de novo agora Enquanto ele vai pesquisando aqui Vamos voltar em sujisco 14 mil calorias, ok Isso é muito bom Mantém eles vivos Posso baixar aqui de novo Aqui já As prioridades Tem água aqui o suficiente Pra manter eles tomando banho Então tá tranquilo Vamos tirar todas as sub-10 daqui Ah, já foi Já foi todas Ufa Passaram um aperto aqui, né Os dois Acho que talvez o estresse vai começar a baixar Porque agora eles vão ter acesso aqui Ao banho E dar mais 3 de moral pra eles E já já Eu vou liberar o banheiro O banheiro encanado Que dá mais 2 de moral Só que eu vou ter 5 Mais 6 daqui Mais 2 daqui Mas aqui não vai ter mais Eu vou tirar esse cara aqui E aí liberar o oxigênio normal Pra eles pararem de gastar tanto oxigênio assim A comida eles estão se virando O estresse baixou Tá em 83 agora, né Tava em 86 Então isso que significa Que o estresse começou a diminuir Tá Beleza Enquanto eles tem um monte de coisa pra construir lá Vamos ver aqui como é que ficou Ah, tá pesquisando Boa Deixa eu dar uma olhada lá embaixo Lá que aconteceu Hum Tá puxando Esse gás aqui Tá subindo a 200 graus Muito bom É por isso que fez água lá então Por isso que fez água aqui, ó Tá chegando extremamente quente aqui E na hora que ele bateu na água salgada Que tava aqui Mas agora estabilizou Agora estabilizou Só vou colocar pra secar essa água aqui Isso é bom O importante é estabilizar Aí voltou ao normal aqui A água voltou a subir Certo Só que aqui A bomba está parada Eu preciso abrir, né Preciso abrir essa porta Preciso abrir Perdi aqui o Warlock aqui Tenho que Nossa senhora Tem uma tonelada de água aqui Tem que abrir Abrir aqui E provavelmente abrir aqui também Tem que tirar toda essa água errada aqui de cima É isso mesmo Tem que tirar toda essa água errada aqui de cima Depois fechar A água pingou daqui, ó Foi isso que aconteceu Tinha gelo aqui em cima ainda Ele acabou derretendo E veio aqui pra baixo Filha da mãe Zoou todo o meu esquema aqui Terminou a pesquisa Não, é aqui também Aqui na verdade eu ia mudar, né Eu não lembro o que foi Que eu ia fazer aqui Que eu parei com tudo aqui Mas eu Tanto é que eu só copiei e colei Eu nem cheguei a fazer aqui ainda É verdade Eu tenho que abrir aqui Pra essa água descer Fazer o seguinte Vou abrir aqui Abrir esses dois blocos E jogar essa água aqui pra baixo Vai me atrapalhar? Não tem problema Depois a gente dá um jeito Tem que abrir essa porta aqui Aí, boa Beleza, tá baixando o estresse Aleluia Aleluia Agora eu posso voltar aqui Pros projetos normais aqui 23 mil calorias Dá até pra trazer mais um duplicante pra cá, hein Pensando seriamente aí Já trazer mais um pra cá Pra ficar três Três é... Um é pouco Dois é bom Três talvez seja demais Aí terminou a pesquisa Quem tá morrendo de fome? Tá morrendo de fome? Por que que é? Ô, de onde veio toda essa água aqui, mano? O que vocês estão fazendo aí? Pô, vocês estavam tão bem O estresse tava ok Tudo certinho E do nada vocês Ficam morrendo de fome Tá acontecendo aqui Tá acabando meu oxigênio Acabou a alga? Acabou a alga Tá, vamos providenciar oxigênio pra eles aqui Esse bloco por aqui É... Uma... Uma célula é mais do que o suficiente, né? Pode ser aqui Esses dois blocos aqui Eu vou trocar Pra bloco de malha Assim E aqui também Dois blocos de malha Deixar espalhar Deixa eu abrir até aqui por enquanto Porque se eu tirar mais que isso Essa areia aqui Vai me atrapalhar Beleza Por enquanto pode ser essa água aqui mesmo Não tem problema nenhum Nem sei de onde tá vindo essa água Ah, tá vindo lá de baixo Não tem problema não E energia Pronto Tem trabalho pra vocês aí agora Vai que vai Ah, como é que vai Se não tem oxigênio, né Marcelo? Tá de parabéns mesmo Deixa eu cancelar isso aqui É... Desativar Pra eles poderem construir tudo ali E voltar a ter oxigênio aqui Será que eu uso aqui O bom e velho Rodrigues? Vou usar aqui Se eu colocar duas portas aqui Em volta aqui Facinho Isso aqui praticamente É um Rodrigues já Praticamente Pra finalizar mesmo É só colocar assim Fechar essa sala assim Na verdade eu posso até fechar aqui Forçar o hidrogênio pra cima É que eu tenho que deixar Pelo menos um espacinho aqui Pro hidrogênio ter pra onde se movimentar Assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco Aí daqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco E desce aqui Ops Assim, ó Tá morrendo de fome Porque não tinha oxigênio, né? Essa bomba aqui Pode desligar ela Que ela tá gastando à toa Ainda tem mais um pouquinho de alga Que eu posso derrubar Não seria uma má ideia Só pra... Aqui também Eu tenho mais alga Aqui eles podem descer aqui Derrubar mais um pouquinho Aqui também E aqui também Só pra voltar a produzir oxigênio E eles não ficarem também Nessa frescura aí, né? E aqui também Olha lá Porque senão vai ficar dando ruim toda hora Mas sim, tá bom Agora que eu já tenho a tecnologia de novo Né? Vamos providenciar aqui Aí, beleza O refletor tá refletindo pra cá Eu poderia construir a plataforma um pouco mais alta, né? Em vez de construir outro refletor Mas agora a reflexão dos rádio-raios mudou, né? Agora ela mudou Constrói aqui Ela agora é um décimo, né? Que perde Não perde mais um pra um Agora ela se movimenta dez blocos pra perder um Então acho que assim Agora já não tem mais tanto problema não Antigamente você perdia muito rádio-raio, né? Ficar fazendo ele ficar pipocando de um lado pro outro Acho que o ponto é aqui, né? Acertei dessa vez Errei de novo Ops Não é pausa não Dei pausa sem querer Aí, agora sim Agora tá encaixadinho aqui Energia Acho que eu vou puxar daqui mesmo Pimba Pimba Coloco esse cara aqui E deixa eles construírem É, o estresse meio que deu uma travada ali, né? 83% Mas tá bom Pelo menos não subiu Se ele ficar dando reação, o estresse aí Vai me lascar toda hora Ó, estão produzindo barra de lama também Que não é ruim Né? Mas não precisa mais, né? Também, né? Não precisa mais de barra de lama Tem bastante comida aqui pra eles aqui agora Eu já tô pensando em trazer mais um duplicante pra cá É bem capaz mesmo Porque vai ajudar bastante É, o estresse deu uma subidinha de novo, hein? 91% Vamos lá, vamos ver se tem algum espalha-brilho aqui Ó, espalha-brilho Oita, outro boca nervosa É complicado, hein, mano? Se os dois estressar aqui Pode dar muito ruim Não faz gastronomia Dois de atlético Dois de construção É, gosta de construir Isso é interessante pra gente, hein? Isso é interessante Pecuária de... Eu acho que eu vou pegar Pegar, vamos Meter o Matheus aqui Matheusão Bora, Matheus Matheus app Valeu, Matheus Obrigado por apoiar o canal, mano Valeu mesmo, cara Seja bem-vindo à base Tá impresso 16 duplicantes no total Nesse asteroide 3 Vamos pegar aqui O Matheus aqui E dá pra ele Um chapéuzinho de construtor Boa E já aumentar a prioridade dele Para construção Matheus F Construir Equária nem pensar Construir muito alto Aí, beleza Ele vai se virando aí Com o que tem Estresse 91% Deu uma congeladinha ali De leve Essa parte aqui Eu tenho que abrir Agora eu tenho um construtor especializado Só preciso de mais Plástico E mais cama, né? Tem que trazer pra cá Mais um pouco de plástico Então Vamos lá Vamos providenciar Então Eu vou colocar aqui Um carregador de transporte Na verdade é melhor Pôr aqui embaixo, né? E aí ele não esquenta Fica tudo certo Carregadorzinho de transporte Com Um trilho Caprichado Não, trilho de aço Não Aí você tá de sacanagem Ah, legal Só tem o aço Será que eu tô produzindo Sem parar aqui O metal? Não lembro É, só por isso Só que eu não tenho minério Ferro deixa O aço deixa Alumínio Tira Aí, boa A base aqui no geral Aqui tá bem estabilizada Então não preciso me preocupar muito Com essa base Pelo menos por enquanto A gente faz uma salinha Do vapor nela aqui Apesar de eu já ter Essa aqui mais ou menos Encaminhada Mas não tem problema Aqui não E aqui Obinove aqui nessa construção E eu vou começar a mandar pra lá Um pouco de plástico Andense Alguém ficou soterrado Quem ficou soterrado? A cama ficou soterrada Aí já iniciou a produção De oxigênio Vem com germe de infecção alimentar Mas isso não é um problema De fato Com eles respirando assim O problema é levar Para os trajes Esses germes Dessa forma Aí de fato Eu tenho um problema Eu acredito que Como essa água Que vem daqui Ah, tá errado aqui O encanamento Esse cano aqui Ele conecta aqui Esse cano conecta aqui E esses dois canos aqui Eles não fazem parte Do mesmo sistema Aqui Eu tô viajando aqui Nada a ver aqui Não preciso disso Aí E aí vocês constroem Esse encanamento aqui Rapidão Já vai sair mais uma fornada Aqui de balde do pântado Eu ainda tenho 15 mil calorias Então foi uma boa ideia Ter trazido mais um duplicante Sim Eu só preciso acertar aqui O quarto, né Preciso acertar o quarto Tá muito ruim aqui Essa posição aqui Acho que Outro quarto aqui Acho que é uma boa ideia Quatro de altura E aqui eu faço o quarto Para os três É aqui Aqui no canto eu escavo Coloco o bloquinho normal Vai ficar tudo igual Assim E assim Aí Perfeito Duas portas E eu vou começar a mandar O plástico para cá Traz para cá Permitir uso manual Ingrediente Material fabricado Plástico 10 Construir aqui Rapidão Humilde, né Já ajuda aí Bom, agora Essa porcaria aqui Diz Né O patch note Que ele não passa Mais de 500 Rádio-raios Mas eu já tô em 7.646 Pode ser que é porque Eu já tinha acumulado Antes da atualização Pode ser que se eu colocar Abaixo de 500 Não passa mais Tá Então a gente já já vai descobrir Vamos dar um tirinho aqui Eu posso colocar um sensor agora, né Nesse cara aqui Temos o sensor De rádio-raio Lembra? Onde é que ele fica? Deixa eu ver Sensor de rádio-raio Não, não é esse Acho que é esse sim, né Acho que é esse Peraí, deixa eu ver aqui A porta de automação É isso mesmo Tá Não é sensor não É esse cara aqui E ele vai enviar um sinal Pra esse cara aqui Então é assim, ó Tô viajando aqui Não é o sensor não É a própria estrutura Que envia o sinal Ah, agora voltou Meu ferro Voltou tudo aqui, ó Os materiais Ah, eu não tenho minério É verdade Isso aqui eu tenho Então quando ele chegar Na quantidade Ele vai ficar verdadeiro Mas eu quero que ele fique Verdadeiro Enquanto ele não tiver Na quantidade que eu estabelecer Então eu tenho que usar Uma porta não aqui, né Desce pra cá E encaixa aqui E aí aqui eu vou ter Uma portinha não Assim Porra, Cleia ajudou a gente demais Colocando essa saídinha aqui, viu Até que enfim, né, mano A gente pode elogiar algumas coisas Porque é sacanagem, viu Porra, era sacanagem Não poder fazer isso, mano Tanto na estação de pesquisa Quanto no lançador interplanetário Permite o uso manual Plástico Acho que eles não trouxeram ainda Porque Não sei porquê Subi 10 aqui O problema disso é o quê? É que eu não posso Setar aqui a quantidade Bom, o planeta que vai mandar Vai ser para sujisco Ó, esse é o problema Esse é o problema Eu vou perder alguns rádio-rais Então eu tenho que setar ele aqui Para ele, tipo Ai, mandei de 500 em 500 Nossa, que anta Tem que setar aqui, tipo Para aliviar, sei lá O mínimo, né 50, não posso colocar abaixo disso Só falta... Ah, o que que falta? Trilho carregador De aço Sério? Sério que vocês vão Ignorar a construção aqui? Em construção Quem está vindo? Ah, o chumbo Aí, beleza Agora eles vão trazer o material Para cá manualmente E eu vou começar a enviar plástico Para lá Beleza Primeira carga aí É plástico Estresse 83% Muito bom O Matheus subiu um pouquinho De estresse ali Mas é provavelmente Porque ele está sem quarto Vamos abrir aqui Tirar essa escada Desmontar Cobalto eu tenho Para construir essa parte aqui Eu já comecei a produzir Meu próprio oxigênio Mas é uma cagada aqui Está aberto essa parte Deixar aqui com algumas Paredes de fundo Certo Aqui nem precisava abrir Essa parte de baixo Ó, já chegou 200 kg de plástico É, eu não tenho acesso lá Para lá Se eu construir a escada aqui Eu tenho, né Subir aqui, ó Aí eu consigo acesso lá E coloco um esvaziador De pacote Em algum lugar Eu vou trocar o quarto De lugar Vou trazer para cá Mas eu já posso começar A construir as camas Desconstruir essa E construir outra Desmonta Desmonta o vaso Eu acho que já está bom De plástico lá, né Eu mantive lá Para tirar o uso manual Aqui Boa, parou Pronto Nossa senhora Mesmo colocando De 50 e 50 O negócio é feio, hein Tem que colocar um atraso Nisso aí E quando ele gasta um Ele já manda o sinal já Mandei bastante plástico Para lá Então já está de boa Espalhou, né Ah, tem uns pouco aqui Eita, nós Olha o tanto de plástico Espalhou tudo Quanto é canto Preciso construir logo Isso aqui Aqui vai Armazenar Hidrogênio Provavelmente eu vou Super pressurizar Esse hidrogênio Não vou deixar ele vacilando Por aqui, não Mas é Para tirar ele daqui Eu preciso fazer isso aqui Não é preciso Não tem jeito Preciso puxar de alguma forma Ou super pressurizar a célula Mas eu não quero fazer isso não Aqui não precisa Essa bomba vem aqui Preciso de energia Para essa bomba Ops Encaixa aqui Aqui vai um sensorzinho De pressão Para ligar toda vez Que se passar Uma determinada pressão E isso tudo é ligado Diretamente Na bomba Assim É isso Esse cara aqui Eu já posso desmontar Não preciso mais dele Como eu não tenho Areia Quer dizer Na verdade eu tenho Mas acho que está Mais para baixo Areia nesse mapa Quanto eu tenho de areia No primeiro mapa Ver todos Areia Tenho 144 toneladas Vamos mandar para lá 20 toneladas de areia Só para eu poder ligar Deixar o filtro ligado O tempo todo Até eu ter minha própria areia É meio de filtração Não tem regolito lá Regolito também é meio de filtração Areia Sub-10 Permitir os manuais Rapidão Só para Isso tudo aqui É para eu poder Começar a pegar A porcaria do minério Preciso começar a pegar O minério Minério de urânio Acho que já está bom Está bom já Essa parte Perdão Essa parte aqui De não poder colocar Abaixo O mínimo ser 50 Rádio-raio Estou perdendo Todos os rádio-raio Praticamente Sacanagem Se eu colocar Esse rádio-raio Para ficar Pirulitando aqui dentro Se eu colocar Mais um refletor Porque ele vai vir Na diagonal Aí eu posso jogar Ele para cá E aí depois Eu posso jogar Ele para Não Isso aqui Não é refletor Um refletor Aqui Se passar direto Eu não posso armazenar Não tem uma bateria Infelizmente Não tem como armazenar O rádio-raio Deveria ter E aí eu posso Mandar ele Para cá de novo Só que se o duplicante Passar aqui Vai ser bonito Mas e daí Quem liga para o bem-estar Dos duplicantes Aí boa 73% Está baixando Então aqui já era Está estabilizado De fato Agora estabilizou Uma cama Aí depois você põe as outras três Porque o plástico Já está disponível Eu só preciso fazer aqui O esvaziador de pacote Que é esse cara aqui Então eu não consigo Construir trilho aqui Nessa base Eu não tenho como fazer trilho Meus duplicantes Não tem essa Essa habilidade Aí eu vou Colocar para abrir Todos os pacotes Para pegar todos os pacotes Na verdade Preciso do mais um Aí eu não pego bônus Se eu não der mais um Mais um lugar Para sentar aqui O Matheus Não está pegando Não está pegando bônus De restaurante Já estamos começando A trocar o ar Já Temperatura aqui Acho que dá para plantar Já aqui o broto companheiro Vamos ver É 20 graus Para ele funcionar Então vai demorar um pouquinho Acho que eu já vou trocar Todos esses blocos Em volta aqui Senão depois vai dar ruim Se eu precisar mexer Em alguma coisa Na verdade é essa altura aqui Trabalhar assim Trabalhar direito Não precisa tanto também não Só até aqui Aqui eu vou ser obrigado A colocar umas paredes de fundo Acho que só aqui Acho que aqui não vai precisar não É isso Coloca na subidez aqui O esvaziador de pacote E aí já é 200 kg aqui de plástico E ali mais 200 Areia também Vai começar a chegar Eu tenho que esperar Eles colocar tudo aqui primeiro Olha lá Aí depois eu só Desmonto ele Até eu ter aqui Alguém que possa construir Aqui em cima tem Bastante plástico e areia Mas assim que eu tiver O das camas Eu já posso desconstruir Só falta mais um Para as camas E aí 180 kg de areia E areia vai muito rápido Cada vez que eles colocam Areia no filtro de água Aqui é uma tonelada E 200 1.200 kg de areia Então tem que tomar cuidado E aí pronto Deixar assim Que aí pelo menos O rádio raio fica pirulitando Em André Se eles resolveram Parece que resolveram Vamos ligar de volta Essa bomba aqui Para voltar a entrar Oxigênio nos trajes Aí boa Depois eu volto aqui Só para ligar de novo Aqui a parte dos trajes E poder liberar eles Para trabalhar outra vez Mas por enquanto Eu preciso só abrir Essa área aqui Que é onde vai uma bomba Não sei se eles conseguem Chegar até aqui Não tem problema Eu abro por aqui Eles se viram Já está enchendo A segunda estação de trajes Então está tranquilo Quem está sufocando Já deu né 1.200 kg de areia Está bom Está bom Está bom Depois a gente pega Os outros pacotes Isso aqui é mais para Botar para funcionar Os quartos aqui logo Aí Esse é o tamanho máximo De um quarto Com quatro camas Com quatro de altura Aí a gente muda aqui Para subir nove Para construir toda essa parte Aqui rapidão E aí eles já ficam Com o quarto decente Vou botar um vasinho Não posso esquecer Que eu tenho que dar aqui Alguma decoração A temperatura que está boa Boa para plantar Para os duplicantes A temperatura ideal É o laranjinha Eles vão lavar a mão Indo para a esquerda Dois desse E dois desses aqui Aqui e aqui Como eu trouxe bastante plástico Já já eu construo aqui Também o túnel de vento Mas o mais importante Aqui é tirar Esses duplicantes Dessa parte aqui Então acelera Essa área aqui Na verdade é Nove ali E oito Aqui Nove aqui Na construção E do quarto E depois eles vão para o banheiro Mais tranquilo Aí beleza Metendo comida Destroço do foguete Eu estava tentando identificar O que era isso aqui Que eu nunca tinha visto É os destroços do foguete Fala caramba O que que tem é esse? Viajando no joguinho Perdidas Será que eu posso liberar Os traços já aqui? Não Ainda está enchendo o segundo Aqui sempre vai ter hidrogênio Essa é a ideia Então O sensor Ele vai aqui E ele é conectado Assim Faltou só energia Assim Alguém mijou no chão Aqui Ops Não pode ficar o oxigênio poluído Aqui perto da geladeira Não mano Você está maluco? É Eu vou ter que fechar Esse lado aqui Então vou fazer o seguinte Como só tem três duplicantes Aqui eu vou tirar a última cama Que aí sobra um espacinho Atrás Fechar aqui a última cama Porque a coisa Eu coloco o túnel de vento Aqui atrás Um Dois Três Quatro Cinco Cabe certinho O túnel de vento aqui Já vou até começar a preparar a entrada Na verdade nem precisa de porta aqui Pode ser parede aqui Nessa parte aqui Mas Porque se o túnel de vento vai ficar aqui Não faz sentido aqui ser porta Mas não tem problema Só falta a decoração aqui Todo mundo tem cama Confortável Está desenvolvendo O oxigênio já está mudando aqui Talvez alguns filtros agora aqui Ajudassem a começar a trocar o chão Esse chão aqui Que está me zoando Começar a tirar Essas partes aqui Que está soltando oxigênio poluído Isso aqui Não precisa mais Pode abrir Não tem mais necessidade Aqui vai abrir aqui Beleza E aí eu posso começar a espalhar Alguns desodorizadores Hum Não usou o banheiro Porque o banheiro estava disponível Acho que esse aqui é o episódio Que eu mais estou Mudando entre os asteroides Criação de Draco Tudo certo Eita Meu Deus do céu Criação de Mucura Lembrando que esse bloquinho aqui Né Que as Mucuras se escondem Elas não estão se escondendo no ferro? Na dureza 1 mais? Será que é isso? Ih rapaz Ó meu gás natural não está dando conta não Mas eu não tenho só um lugar que vem gás natural Ou tenho nessa base aqui Eu já até esqueci Faz tanto tempo que eu não mexo nela Começar a preparar o meu próximo foguete de pesquisa Né Para finalizar a parte das pesquisas Então vamos construir Porque o último foguete de pesquisa foi para o saco Né É Construir Aí boa O que eu preciso trazer para cá? Eu preciso trazer para cá Um Caranguejo Né Trazendo o caranguejo para cá Eu resolvo o problema do aço Na verdade o ideal mesmo Era eu mandar o caranguejo para cá Pra cá Para Xujisco Por quê? Porque aqui eu tenho muita terra poluída Eu posso transformar toda essa terra poluída em 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 cal Para fazer aço E acho que é isso que eu vou fazer Eu vou mandar o caranguejo para cá Então Dar um pulo até Andrés Aqui eu acho que eu não tenho planta do frio Nesse mapa aqui O que não é um problema de fato Porque eu posso simplesmente mandar para cá Umas plantas do frio Para eu poder ter o mínimo de radiação Que eu preciso para enviar material É Porque esses 25 aqui que o espaço dá Que na próxima radiação Ué Baixou para 18 aqui? Não é mais 25? Ou é de planeta em planeta agora? Deixa eu ver Estou sendo trollado É 25 nesse aqui Estudido Quanto? 21 É Está mudando A quantidade de radiação agora Eles estão Cada vez mais Eles estão Qual é a palavra que eu posso dizer? Customizando Os asteroides Estão ficando com características Muito próprias Escadas Ih caramba Eu vou perdendo aqui todo Quem constrói isso aqui por favor? Ó Agora eu posso plantar o bloo do companheiro aqui Agora eu tenho certeza que eu posso Eu já copio aqui e passo para cá Aí eu tenho que colocar aqui a tubulação Para tirar esse hidrogênio daqui depois E finalizar logo isso aqui ó 95% de estresse Droga E é bem o Frank Mano Boca nervosa Para de molhar o pé Mano Vocês estão molhando o pé à toa Não precisa Vocês não precisam disso Fechar o bônus do banheiro E colocar vasos Para poder fechar aqui o bônus do quarto também Um aqui E outro aqui E aí depois eu posso construir quadros aqui Eu não vou construir agora Porque senão eu vou gastar os únicos dois Que eu tenho de fibra de caniço aqui nesse asteroide Falar nisso É fibra de caniço né Mas em vez de mandar a fibra de caniço direto Eu vou construir o farol aqui ó Não vou ser burro né Ficar espalhando Eu já ia ter feito isso aqui antes Beleza Vamos começar a espalhar aqui agora Um pouquinho de desodorizadores Para a gente dar um jeito Nesse oxigênio poluído Eu não preciso de fato Colocar os desodorizadores Porque os duplicantes Eles vão cheirando Esse oxigênio poluído E ele vai indo embora né Mas eu vou fazer o seguinte ó Eu não sei quanto exatamente Eu tenho aqui Mas deve ser bastante já Eu vou construir alguns armazenadores aqui ó Sufocando Isso é ruim Para jogar a terra poluída Para ela já não ficar mais aqui Me atrapalhando Ó Essa cama aqui já era para ter deletado já Mano Vocês estão de Brincation Deixa eu dar um K10 aqui Para tirar esse material errado daqui E daqui Aí Construir esses caras aqui Pronto Faltou só Tubulação Traz para cá Que depois eu decido Para onde vai Dois morrendo de fome Vou botar sub 9 aqui Para eles ir comer né Estão indo comer por quê? Tem comida Soltando aqui um pouquinho De oxigênio poluído ainda Mano Vocês não estão indo comer por quê? Posso saber? Pera aí Tem uma coisa errada O que tem de alerta amarelo aqui? Fora os vasos 9 9 O que mais que tem aqui? Cancela esses aqui Pronto Tem mais nenhum Agora eles vão comer Nossa Ótimo lugar para fazer uma bagunça né? Que beleza Tá vai comer E assim que o Frank terminar o xilique dele Ele vai comer também né? Como é que está aqui sua fome? Beleza Vai dar tempo Eu vou providenciar uma torneirinha aqui na ponta Para jogar essa água poluída Que está engarrafada na base Que a gente tem que começar a tirar Esse monte de De terra poluída Que está Se espalhando aí Ok Os dois estão comendo Beleza O mais importante é que a água poluída A gente tem de sobra aqui O Frank conseguiu estressar de novo mano Vai fora Frank Está de sacanagem Esse foguete aqui é só para pesquisa espacial Então o próximo já é o módulo Ah legal Não tem nada de minério Muito bom Muito bom Ficar agora Cavulcando os cantinhos do mapa Para encontrar minério Aí sim Abre aqui Abre aqui Tem bastante ainda Falaram que eu tinha que Passar aqui o encanamento aqui Para resfriar essas turbinas Olha a temperatura Que está aqui em volta ainda Tudo isso de tempo Que essas turbinas Estão aqui resfriando o magma Eu não preciso me preocupar Com isso aqui Por um bom tempo Isso aqui vai demorar muito Para dar algum problema Porque falaram Se eu não me engano Para eu puxar o encanamento Aqui que estava resfriando Lá embaixo Para cá Realmente Eu vou ter que resfriar Em algum momento Eu vou ter que resfriar Essa turbina Mas não é prioridade aqui Nessa situação aqui Não é prioridade não Bom Eu já consegui a conquista Das mucuras suave Então eu não preciso mais delas Não preciso mais delas Já posso finalizar Já elas Agora é só mucura De pedra mesmo O que essas daqui Estão comendo Rocha ígnea está certo E essas daqui Nada Que eu tenho que mudar Aqui para rocha ígnea também Copio o que está nesse Põe nesse E essas mucuras aqui Eu não preciso mais delas E eu tenho que copiar O que está nesse E mandar para esse E para esse Na verdade Não era nem para ter tirado O alimentador daqui Eu só preciso trocar Essas mucuras Elas vão acabar morrendo de fome As mucuras suave aqui Então está tranquilo Porque elas só comem em minério Agora eu posso fazer o módulo do viajante Pronto Agora sim Nosso foguetinho de trazer pesquisa Finalizar todas as pesquisas Com esse foguete aqui Eu consigo fazer todas as pesquisas Estou com 0 kg de pimenta coquinho Mas eu tinha uma plantação Faz tempo que eu não mexo aqui Nessa base aqui Mas eu tinha uma plantação Em algum lugar por aqui De pimenta coquinho Onde que era? Aqui Tem 0 porque eu estou usando Está tranquilo Só tem que tomar cuidado Com essa água Que está subindo aqui Que ela não pode Misturar com o que? Com essa água Que vem daqui Que é água limpa E pode acontecer isso? Pode Pode sim Essa porta aqui Eu tinha mandado abrir Ninguém abriu ainda E é da mãe? Estou me ignorando Categoricamente Aqui já aconteceu O que eu queria Deixa eu só tirar Esse material daqui Espera aí Eles perderam acesso aqui Por quê? Porque eu tirei o bloco Que estava aqui Ah Marcelo Parabéns Você cancelou o seu acesso Muito bom A célula está brigando Aqui Ela está brigando Para tentar aumentar Essa temperatura Mano olha isso O Frank está acabando Com a comida E eu estou perdendo Todo o oxigênio Para cá Zé Ruela mesmo Beleza Fechou o bônus do dormitório Por quê? Porque eu ainda preciso Aqui de uma decoração Bom eu acho que eu posso Mandar esse hidrogênio Daqui para trás É muito mais fácil Controlar Isso aqui Eu poderia fazer Um sistema de portas Para puxar para trás O hidrogênio Mas mano É não tem necessidade Puxa aqui E puxa É que eu puxei para lá A tubulação Preciso de 3 de altura Pelo menos Tem que ser assim Aí eu consigo tirar Esse material daqui Depois eu só tranco Aqui Então aqui dentro Tem que ter pelo menos Um pouquinho de água Tiro esses dois aqui Bloco os Parede de fundo Pode ser de rocha sedimentar Não tem problema Eles vão ser fechados assim Aqui eu vou ter outra bomba Essa tubulação aqui Na verdade Ela vai vir para cá E aqui eu vou ter Duas saídas de gás De alta pressão Pode ser E aí depois eu só fecho aqui Por enquanto eu tenho que Abrir isso aqui E colocar um dispensadorzinho De água Pronto É isso Vamos só finalizar os banheiros Para a gente poder Os banheiros e os quartos Para a gente poder terminar Esse episódio Tranquilo Sem ressentimentos Olha o hidrogênio Já tomando conta aqui Espera aí que a gente Já vai resolver isso aí também Planta aqui já O que Pode plantar isso aqui Isso aqui Pronto Aí já Já dá o bônus de quarto E aí eu já libero os banheiros Que eles só vão poder entrar por aqui E só vão poder sair por aqui Caramba E o Frank Colonizador Caiu aqui de paraquedas Nesse planeta aqui Bom O bônus já está valendo aqui Aqui já é quarto Ok Dois de moral aqui Beleza A gente vai fazer ainda O túnel de vento Para eles baixarem A moral de vez A moral não Desculpa Baixar o estresse de vez O túnel de vento é muito bom Porque Além de dar o bônus de moral Ele ainda baixa o estresse Enquanto está utilizando Menos 15% Enquanto está usando Ajuda muito Pronto Finalizamos aqui a parte do banheiro Os quartos também estão liberados Eu só proibi eles De entrarem por aqui Eles só podem entrar por aqui E essa porta aqui Eles só podem sair por aqui É isso Na verdade essa porta de cima É trancada É só para passar o gás Mais facilmente Assim Pronto Aqui agora só falta Um renato da vida aqui Para poder fazer Essa decoração aqui Deixa eu ver se deu certo As salas Exatamente Banheiro Quarto Restaurante Sala de recriação Muito bom Não preciso mais disso Não preciso mais disso Pode desmontar também Perfeito Deu uma quedinha ali na comida Porque os dois São boca nervosa E tiveram reação Estresse junto Mas está resolvido Aqui eles Dão um conto Aqui Eu estava dando uma olhada aqui E eu notei um pequeno detalhe Estava aqui Felizão Estou tranquilo aqui Pimpão Fazendo as coisas aqui Eu falei Vou dar uma olhada no painel de germes Para ver como é que está Olha só que legal Que legal Que beleza Próximo episódio A gente dá um jeito nisso aqui A gente se vê lá Valeu Falou 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 Falou